E a Fusambela perdoou, porque vocês, vou dar a sensação que a vossa relação foi, tanto era muito chegada, como podia ir a limites muito difíceis. Foi, foi a limites difíceis. E fez. Perdoa-se isso a um filho, perdoa-se isso a alguém que se ama tanto. Logo na hora. Logo na hora? Logo na hora. Mas não se diz. Mas logo na hora está a perdoar. E a antinatura, isto é antinatura. Sobretudo porque ele, nós falávamos todos os dias, eu gostava muito de cinema, e eu também gosto. E ele contava-me tudo o que estava a fazer aqui e tal. E contava-me as coisas via internet, a gente falava sempre antes de dormir. E um dia ele fala-me antes de dormir e diz, olha, vou-te ver no sábado, que ainda não vi esta revista que estás a fazer, vou-te ver no sábado. Está bem. Agora vou-me deitar, estou chateada, estou a fazer aqui uma coisa, isto não veio bem, não sei o quê, vou-te ter que desmanchar isto tudo e fazer outra vez. Ele era editor, não é? Editor de imagem. Aqui nascido. É. Eu vou-me deitar e tal, vou descansar um bocadinho, que amanhã tenho que mandar isto. E aquilo veio, as músicas não são assim, tenho que mudar aquilo tudo e não sei o quê. Estou cansado, vou-me deitar. Pronto. E no sábado vou-te ver. Está bem. Está amanhã. Deus. No outro dia a minha enteada telefonei, o Manel morreu. Eu fiquei com o telefone assim. O seu filho estava doendo? Não. Nada. Morte súbita. Tinha falado comigo o anterior, o dia anterior. Tinha sido deitar. Eu fiquei com o telefone na mão assim. E não tenho ninguém. O meu irmão por acaso estava de férias cá, na casa dele em Torres Vedras. Liguei para o meu irmão. Liguei para os meus colegas, só disse assim, alguém me ajude. O Manel morreu e eu, eu não sei o que é que vou fazer. Apareceu tudo em minha casa. Os meus colegas todos vieram todos para a minha casa. O meu irmão veio e acompanharam-me. Mas eu nunca vi o Manel lá naquela coisa, não vi. Estive lá, não assistia à cremação, nada. Não vi, não vi. Para mim está vivo. Para mim um dia destes aparece lá no quarto a dizer, então, ainda estás deitada. Pronto. Estou à espera que ele apareça. Tchau. Tchau.